Hoje novamente nós recebemos aqui na clínica a Lelinha para finalizarmos o tratamento com o CooSculpting. No caso dela, nós utilizamos seis ponteiras, onde foram utilizadas quatro na região inferior do abdômen e duas na região superior do abdômen. Eu busquei muitos tratamentos para gordura localizada, porque embora eu seja magra, como bem diz a palavra, a gordura localizada no local do abdômen sempre me incomodou muito e ela existia e era real. E realmente eu me surpreendi com o CooSculpting. As meninas aqui da Dermico me trouxeram um resultado que eu nunca tive, nem imaginei que seria possível. O tratamento com o CooSculpting é realizado mediante avaliação do paciente, onde as ponteiras serão definidas de acordo com a gordura da região do paciente. Após três meses o tratamento feito, o paciente retorna à clínica e nós a reavaliamos para ver os resultados. Tanto a Rita quanto a Débora, extremamente cuidadosas em todos os processos. Primeiro começando na avaliação, que eu vi que foi uma avaliação muito bem feita. Até quando elas analisaram, avaliaram as áreas, no primeiro momento a gente não entende muito, né? Porque eu vi que elas falaram que precisavam de ponteiras diferentes, uma ponteira maior, uma ponteira maior, parte superior, parte inferior. Aí, à medida em que a gente vai fazendo o tratamento, você vai entendendo, porque os resultados, eles são nítidos. Então, realmente, o local onde foi feita a ponteira específica, gente, é impressionante. Faz até um... como eu poderia dizer, uma escadinha, assim, uma diferença de volume. Então, realmente, é um tratamento que me deixou muito satisfeito. O CoolSculpt tinha um equipamento de alta potência, que foi desenvolvido em Harvard, com o intuito da perda de gordura localizada. Então, vai haver um congelamento do tecido em temperaturas de menos 11 a menos 13 graus. Essa gordura vai ser cristalizada e, posteriormente, ela vai ser metabolizada e eliminada por vias naturais ao longo dos três meses. O resultado, realmente, ele vem ao longo de semanas, após, até alguns meses, né? Porque eu, da primeira sessão que eu fiz pra hoje, já tem alguns meses. E, realmente, é um resultado que aparece com o tempo. E, quanto mais o tempo passa, mais eu vou ficando surpresa. Eu, realmente, estou muito feliz. Fiquei muito feliz com o tratamento feito. A união do CoolSculpting, que é esse aparelho que traz aí a mais alta tecnologia e a certificação de bons resultados com a equipe da Dermicol, foi o casamento perfeito, né? É a união da tecnologia, da inovação com a excelência em serviços. Realmente, eu fiz, amei e aprovo. Gostaria de deixar aqui um convite pra todos vocês virem conhecer a clínica e fazer uma avaliação e, também, conhecer todos os outros nossos tratamentos. Além do CoolSculpting, que é o equipamento, certamente, mais eficiente pra perda da gordura localizada, nós temos outros equipamentos pra diversas finalidades, como o Lifetera, o Exilis, o Fultera, o Mediostar, depilação a laser, enfim. Venham conhecer. Para maiores informações, entrem em contato conosco através do WhatsApp e, também, sigam-nos nas nossas redes sociais.